Tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de inglês, toma vinho português E vive rindo da minha ignorância, mas a minha tolerância vai fundir a sua cuca Vou te bater uma real, vou dizer que sou tal Bater um papo no café, é papo de jacaré Mas vê se fala por favor, a minha língua E já tem até uma íngua por causa do seu inglês Eu não sei falar também, não sei entender Sou só, sou só, sou urbano, sou latino-americano Sei quem é fulano, mas não sei quem é ciclano E o seu inglês fica pegando no meu pé Vou te bater uma real, vou dizer que sou tal Bater um papo no café, é papo de jacaré Mas vê se fala por favor, a minha língua Que já tem até uma língua por causa do seu inglês Diz que vai me ensinar Então diga como é Tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de inglês, toma vinho português E vive rindo da minha ignorância, mas a minha tolerância vai fundir a sua cuca Vou te bater uma real, vou dizer que sou tal Bater um papo no café, é papo de jacaré Mas vê se fala por favor, a minha língua Que já tem até uma íngua por causa do seu inglês Eu não sei falar também, não sei entender Sou só, sou só, sou urbano, sou latino-americano Sei quem é fulano, sei quem é fulano Mas não sei quem é cicrano E o seu inglês fica pegando no meu pé Vou te bater uma real, vou dizer que sou tal Bater um papo no café, é papo de jacaré Mas vê se fala por favor, a minha língua Que já tem até uma íngua por causa do seu inglês Uau, 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 uau Diz que vai me ensinar, então diga como é Diz que vai me ensinar, então diga como é Diz que vai me ensinar, então diga como é Diz que vai me ensinar, então diga como é Ok, let's try O que que essa garota tá querendo me dizer? I love my chuchu, merci beaucoup Meu chuchu, isso é francês e não inglês O que que essa garota tá querendo me dizer? I love my chuchu, merci beaucoup Meu chuchu, isso é francês e não inglês Não, 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 não quero mais não Oh boy, take it easy, relax Não, sai pra lá, eu desisto, eu desisto Oh, come on, I'm going to teach you Como é que é? Titio? Eu não sou titio, não Oh, no, why my puppet? Não, 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 não Ai, eu tô ficando doido What? Are you crazy? Ah, ah 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 Obrigado.